Toda dor o Senhor transformará em alegria para a Tua vida Creia, viu? Em nome de Jesus Cada lágrima derramada vai valer a pena Na Tua presença, ó Deus, Tu és meu conforto em aflição Buscando Tua vontade, olhando para o mais alto monte Crendo nas Tuas promessas Um quarto escuro, sozinho no mundo, sem visão do futuro O Senhor faz traiar a luz e o caminho conduz A essência da sabedoria que transforma a dor em alegria Eu vejo o milagre acontecer na manifestação do Teu poder É o sobrenatural, mundo leal e no mais alto monte Eu posso ver que nada pode me deter Pois Tua graça e o Teu amor vão me guiar Deus abençoe Compartilhem I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.P.